Eu não sei por quais situações difíceis você passou, situações essas que te machucaram, te fizeram chorar e sofrer, mas eu quero dizer neste momento, aguenta firme, sossega o teu coração, porque o mundo lhe dá voltas, e o que faz isso acontecer são os planos maravilhosos de Deus, e o Senhor tem um plano tremendo para cada um que aqui está, e esse plano vai se cumprir, então aquieta aí o teu coração, porque a justiça de Deus vai prevalecer na tua história, não vai ser sorte que vai mudar a tua vida, vai ser a mão poderosa de Deus agindo em cada detalhe, transformando o choro em alegria, tristeza em felicidade, então aguenta firme, porque a justiça de Deus já está acontecendo na tua história, e Ele vai honrar a tua fé, se você criou uma posse, confirma aí nos comentários com o teu amém.